O Ministério da Fazenda trabalha com uma possibilidade de não chegar a um acordo com o Congresso sobre a desoneração da Folha de Pagamentos. Eu até ia levantar essa questão, e na hora que eu ia levantar essa questão, ela entrou-se à tona, então a gente vai aprofundar um pouquinho nisso agora. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a pasta já avalia os cenários sobre o tema diante da necessidade de fazer as contas para o orçamento já do ano que vem. E entre as hipóteses, a Fazenda considera a possibilidade de enviar a proposta orçamentária ainda sem uma solução, e considerando a reoneração. Nesta semana, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que está faltando boa vontade do Senado para resolver a desoneração. Segundo ele, o ministro Fernando Haddad ofereceu várias alternativas, e agora a Casa precisa apresentar uma solução. E de fato, né, vou voltar com você, Helen, já que você levantou essa bola agora há pouco, e de fato o governo chegou a apresentar algumas possibilidades, não permitia compensação de créditos de PIS e COFINS, agora não vou me lembrar de todas as ideias e propostas que o governo levantou por meio de medidas provisórias que foram refutadas pelo Congresso. E agora o Congresso trabalha com algumas possibilidades, mas ainda assim não há consenso. O governo, o Congresso não conseguem chegar a um consenso sobre como compensar essa desoneração que até 2027 ultrapassa 26 bilhões de reais. Só que nós temos prazo para isso, um prazo que foi dado pela Justiça, pelo STF, caso não haja a definição de uma fonte de receita para compensar essa desoneração até o dia 11 de setembro, eu vou confirmar, mas acho que é isso, até o dia 11 de setembro, porque foi prorrogado, volta-se a estaca zero. Queria te ouvir sobre isso, vamos ter algum avanço ou não? Porque parece que não até agora, né? Então, o que eu consigo apurar quando eu converso com alguns congressistas e com alguns lobbyistas, é muito difícil você chegar a um momento de consenso quando você tem eleição para as mesas das casas em jogo, né? Sim. É bastante difícil isso. E aí você vai entrar em conflito justamente com quem está te mantendo nas casas. Ou seja, como que você vai fazer esse avanço de pauta? É por isso que eu digo que é muito difícil você colocar as coisas no plano real aqui no nosso país, sabe? No plano real que eu digo assim, cara, você está desonerando a Folha, alguém está sendo onerado. Vamos botar esses fatos na mesa? Quem sabe a população ouve? Vamos explicar isso direitinho aqui? Ó, estou te desonerando aqui, tá? Porque esse cara aqui disse que se eu não fizer isso contigo vai ter desemprego, vai ter problema. Mas esse outro lado aqui está pagando. Vamos deixar isso claro? Ó, quem está pagando? A arrecadação está aumentando, alguém está pagando. Esse outro lado aqui está pagando. E agora vamos deixar que a população decida, quem sabe, né? Não vai se fazer isso quando você está discutindo quem vai ser presidente da Câmara e do Senado. Entende? Então eu não vejo avanço. Eu não vejo avanço. Pelo menos esse ano não vai ter avanço, na sua opinião. Eu acho muito difícil. Olha, eu não sei. Quem seria um grande diplomata aí para chegar lá e fazer isso? Celso Morin? Não, ele está ocupado. Eu compreendi completamente, Soraninha. Muito obrigado. Vai para a Venezuela. A Ellen tem razão. É muito difícil. É um ano em que eles estão discutindo sucessão das mesas e é um ano de eleição municipal. Então é tudo uma barganha. A gente sempre fala, se tem um momento em que um governo tem que tomar as decisões e fazer acontecer, é o primeiro ano de governo. Porque no segundo ano eles já estão pensando em eleição municipal, já estão de olho nas eleições. E no terceiro ano eles estão pensando nas eleições presidenciais, que são tão importantes quanto. Então, ou faz no primeiro ano ou depois vai virar uma moeda de troca. Eu concordo com a Ellen. Eu acho que essa sucessão das mesas, o Lira está falando nisso desde o ano passado, gente. É para fevereiro do ano que vem. Assim, o Pacheco entrou nessa disputa de sucessão agora esse ano. Poxa, espera aí, né? E o Congresso não andou. Esse tempo todo o Congresso está muito mais em pautas, desculpem aqui, mas imperialistas, do que resolvendo problemas mesmo. Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil isso entrar em debate. Vão esperar o resultado das eleições municipais e depois ainda tem as casas. Então, lascou. É, pelo projeto que foi apresentado pelo governo, a ideia é permitir, caso haja, vou seguir com você, Eliana, caso haja essa compensação, essa definição de fonte para compensação, a desoneração completa continuaria agora em 2024 e, a partir de 2025, inicia-se um processo gradual de reoneração. dá a entender que o problema precisa ser resolvido agora, mas que, após 2027, a situação parece que está resolvida. Após 2027, a partir de 2028, não tem mais essa história. Você tem essa sensação ou não? A gente vai continuar debatendo de geração nos próximos anos. Não, eu acho que a gente vai continuar debatendo pelos próximos 30 anos. Eu também não estaria aqui. A voluntária foi 30 anos, não foi? Nossa, 30 anos a voluntária. Eu acho que nós temos 30 anos. 30 anos. Nós temos pauta para os próximos 30 anos. Será que estaremos aqui? Eu, com certeza, não. Vocês, eu já não sei. Eu já estou meio lá, meio cá, né, gente? Prometo ajudar de lá, se eu puder. Difícil. Complicado isso, que eu vou. Mas é verdade, né? Mas eu não vejo... Eu não imagino a menor boa vontade. Aqui, assim, ou você está num ano de eleição X ou Y ou Z, entendeu? Então, quando você está num Y, acontece uma coisa, né? E assim vai, e assim vai. É o que eu estou falando, é o que eu falo, né? Os caras não conseguem nem mudar o código de processo penal e o código penal. Está todo mundo gritando, por favor, pelo amor de Deus. Você acha que em matéria tributária alguém está preocupado? Não. Não e não. E vai continuar. Agora, Maria. Oi. Aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades e críticas que a gente está trazendo aqui à mesa de debate, após, no mínimo, 30 anos, como a Ellen lembrou, estamos avançando na reforma tributária. Por mais que haja problemas e críticas, esse governo vai levar esse legado para a história? Eu acho, eu espero que sim. Eu espero que... Eu acredito que o ministro da Fazenda está comprometido com isso, o governo está comprometido conhecendo uma demanda de anos que se estende a ver o que vai acontecer, né? É tudo tão imprevisível. Eu costumo dizer que tudo é possível na política dos tropos. Então, vamos ver o que acontece. Enquanto vocês estavam falando, eu comecei a pensar, poxa vida, assim, né? Tantos problemas, a reforma administrativa, a reforma tributária, a previdenciária que foi feita, assim, a meia boca, a questão da previdência municipal, tudo isso. E os políticos somente preocupados em fazer alianças com as eleições, como eles vão sair nas urnas. Ou seja, gente, política é um negócio, virou um negócio. Política é uma carreira. Ser político no Brasil é uma carreira. E você vai escalando nessa carreira. Tem gente que está aí com o mandato legislativo há mais de 40 anos. Veja só. É, mas aí já sabe de qual é salteado o que está sendo discutido na reforma tributária, porque já está lá desde os 30 anos que começou. Pode ser uma carreira, pode ser bom, porque pode significar profissionalização. Não, profissionalização. Quando você é uma carreira, você pode profissionalizar. Total. E isso pode ser bom, né? Isso pode ser bom. É, pensando por esse lado, pode ser. É. A questão é quando não é uma carreira, é uma perpetuação de privilégios. Aí é diferente. Eu acho que nós estamos mais para o segundo caso. Mas aí o que falta? Accountability, que é uma palavra que tem a ver com transparência. Vamos lá, até com a SAP. Lembra, gente? Até com a SAP. A gente vota, mas aqui quem lembra? Acredito que vocês devam lembrar. Quem lembra em quem vocês votaram em 2020? A gente não acompanha em quem a gente votou. Ah, eu acompanho sim. Você é exceção, viu? Acompanho, cobre em televisão, cobre em tudo que eu falo. Com certeza, tem que acompanhar, porque a gente não sabe o que se passa lá dentro. É lógico. A gente não tem as portas fechadas, não tem transparência. Então, os lobbies, o que é discutido ali e cá? Infelizmente, nosso... A reforma previdenciária, que foi aprovada em 2019, ela ainda é, em vários pontos, contestada na justiça. E pelo caminhar da reforma tributária que a gente está acompanhando, ainda que a regulamentação avance completamente agora, em 2024, em vários pontos, ela vai ser, por muitos anos, contestada na justiça. E ainda que não seja, ela vai ser completamente implementada só em 2030, 2033, algo assim. A gente caminha a passos muito lentos, né? A passos muito lentos. Vocês têm essa sensação? E de que, às vezes, Deise, de que, às vezes, ainda que lentamente a gente não consegue acompanhar as mudanças, ainda que lentamente a gente não consegue acompanhar as pessoas em quem votamos, nós também somos parte do problema, não? Somos. Lívia, tem uma frase do Pedro Malan, que eu já falei 30 vezes aqui no Linha de Frente, vou falar 31. No Brasil, até o passado é incerto. E esse é o problema. As coisas são homologadas, mas depois elas não são mais homologadas. Então, a gente tem uma insegurança muito grande. É a questão da reforma previdenciária, é a questão da reforma tributária. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu lembro, eu estava conversando com um jornalista um dia, e aí falaram assim, bom, Bolsonaro inelegível em 2026. E aí, um colega meu falou, será? Porque é o Brasil, né? Mas aquilo foi um resumo tão bem feito do que é o país, né? A gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, some-se a isso o fato de a política aqui no Brasil ter uma ligação tão forte com corrupção, que a gente vê, por exemplo, nas últimas eleições, 30 milhões de pessoas se afastando desse processo decisório, porque não querem se envolver com isso que é sujo, com isso que está ali. Então, eu não quero me envolver. A política é suja. Então, eu não me envolvo. A gente aceita o resultado. Desmotiva. Desmotiva. Aqueles que participam mais hoje estão num círculo de polarização. polarização, que eu estava ouvindo tu falar que eu estava pensando assim, ah, eles seguem carreira lá dentro das casas. Mas eu tenho certeza que enquanto tu falava isso, muita gente pensava, o meu político não, porque tem político de estimação. Então, enquanto a gente não quebrar essa polarização, enquanto a gente não quebrar isso, ah, se você fala bem de A, você é B, se você fala bem de B, você é A, enquanto não houver de novo uma ponderação na política, a gente vai continuar perpetuando esse sistema, porque é isso que eles querem. E eles têm mecanismos para se perpetuar. A gente já falou de vários exemplos aqui na mesa. Então, é muito difícil, assim, enquanto as pessoas não assentarem, não voltar a discutir uma política partidária, uma política para todos, e ficar defendendo o personalismo na política, é ladeira abaixo. A única certeza que se tem é que a mudança vai acontecer. Se um dia acontecer e quando acontecer, de baixo para cima, não de cima para baixo. Isso é um fato.